Bom, pessoal, uma coisa que eu aprendi com um aluno, tá? Veio um aluno aqui, até o vídeo aí, o nome dele é André E durante o treinamento, ele me perguntou uma coisa Que depois da pergunta dele eu associei com umas coisas que aconteciam aqui na oficina comigo Chegou esse alicate aqui pra mim hoje E aconteceu de novo no alicate O alicate em si é o 522, tá? Esse alicate aqui, ó, o 522 Ele me fez uma pergunta assim Ô, Martins, já aconteceu de você pegar um alicate que fica estralando? Você tira a folga, mas ele fica estralando? Eu falei, não, nunca aconteceu Porque eu pego vários alicates e percebo que ele fica estralando E esse aqui tá estralando, isso ele tava no curso Aí eu peguei o alicate dele, né? Eu falei, mas não tem folga não, não tô sentindo não Ele falou, não, não é aí não, fecha bem ele, segura firme e balança E realmente, eu senti, trec, 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 um estralo Eu nunca tinha ouvido esse estralo E aí eu fiquei assim, claro, eu nunca tinha visto esse problema não Mas já que você tocou no assunto Eu, e tem um colega chamado Barbudo também Eu acho que, não sei se aconteceu com vocês É, às vezes pega um alicate desse e apanha, 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 não dá corte, não dá corte, não dá corte Já aconteceu comigo Aí eu associei esse problema dele A minha não percepção desse problema Por isso que eu falo, a gente aprende com um aluno bastante A gente dá treinamento Mas às vezes a gente aprende muito mais com um aluno do que a gente passando Isso eu não sabia E eu associei isso e aconteceu agora comigo aqui E é o problema E você afia, afia e não dá corte, não dá corte Não sabe por que não dá corte Cara, esse bendito, bendito não, maldito estralo É uma folga que tem no eixo Eu agrego mais um defeito desse alicate Ó, um alicate novo Tá? Eu tirei a folga, fui afiar, afiei e não deu corte por várias horas Eu falei, vou ver esse estralo Tirei, cara, apertei o alicate aqui Eu não gosto mais da câmera Encostei bem ele aqui assim, ó E forcei Ele estralou por várias vezes Ou seja, é uma folga, tipo uma folga firme Firme, se você não tiver uma percepção boa Você não percebe Você não percebe a folga Porém sente o estralo na tua mão Ele faz plec, plec, plec Se ele faz estralo é porque ele tem folga A solução, cara, infelizmente É bater até ele travar E depois você vem aqui na porca, né? Você vem na porca Com ele travadinho assim Que ele vai travar E você dá um leve toque aqui no meio Para destravar Aí resolve o problema Então eu vou estar fazendo um pino melhor Porque fica feio as batidas aqui e daqui Para tirar Então Rapaz, esse é um problema Que estava me incomodando bastante E eu não sabia a explicação disso Eu achava que era alguma coisa Que também não remula Ou terraço, né? Porque às vezes Pega uma alicate destemperada E acontece isso Mas nesse caso aqui não Esse alicate é novo E aconteceu agora comigo Eu aproveitei e fiz esse curso Espero que tenha ajudado aí Se alguém passou por esse problema E não sabe porquê Eu já pego um alicate Tentou afiar Tentou e não deu certo Preste atenção nisso, tá? Quando você pegar o alicate E não der certo Trava ele legalzinho aqui assim Traz ele fechadinho aqui Fechado, ó Encoste aqui, por favor Traz ele fechado Calâmina fechada E faz isso aqui, ó Você não vai ver a folga Porém você vai sentir o estralo Se caso acontecesse problema E você não estiver conseguindo afiar Geralmente a gente vê a folga aqui Mas a gente esquece que também O fechamento dele é a área de trabalho Então fecha ele Faz aqui, ó Tá incrível, cara O aluno me falou isso aí É o André Se ele estiver vendo esse vídeo aí André Muito obrigado, cara Essa dica é sua Eu pensei a noite Você foi embora ontem Eu comecei a martelar Atinar ontem à noite Eu já fui aqui Quatro alicates E apareceu esse medonho aqui E aconteceu esse problema Aí eu lembrei de você E o problema é esse também Fora aqueles que eu te falei De destempra, né De folga natural no eixo O segredinho da mola Que eu te falei Agrego mais esse aqui Nos meus ensinamentos Nos próximos cursos Esse detalhezinho aqui Eu te agradeço Porque aprendi contigo Abraço a todos Um beijo